Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque cês tá com Hora Vaga. Não, 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 não vamos fazer de novo, porque hoje tem uma pessoa aqui que é especial, hoje é o dia dele, é o grande ninja, e eu vou perguntar mais uma vez se cês tá com Hora Vaga, é o ninja que está com a roupa toda rasgada, sangrando, gente. Ainda não, é porque eu fui atacado por um grupo de... 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 de umas... de pedópolis. Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, está comigo aqui o Mano Miguel. Cadê você aí, Mano Miguel? Mano Miguel? É chato o Mano Miguel, cara. Está também o... Cadê você, velho? Tá o Dunha Vip, se apresenta Dunha Vip. Não vou me apresentar só de raio. É exatamente Dunha e sai assim. Tá, e tá ali embaixo, tá o... 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 o zoeira do Grilinho, que é o... Gabriel. Se apresenta, Gabriel. Estompei! Amado! Uhuuuh, o Bis tá animado hoje, hein, mulek? Ai, que delícia. Pô, galera, essa... essa daqui é aqui. Todos os dias eu vou estompar o... o chão. Ih, cara, eu mostrei um porro. Ai, que delícia, meu. Socorro. Uh, gente, hoje é um vídeo especial de aniversário do Ninja. Eu faço questão de fazer esse vídeo pra comemorar o aniversário dele no nosso canal. Peraí. Mestre Spinner, Mestre Spinner. Tá aqui, galera. Eu vou fugir. Mestre Spine, sobe nesse pé do coqueiro aqui. Eu não vou subir em nada, eu só faço com isso. Olha aqui. Tá muito nisso. Vou seguir, Mestre Spinner. Vou chegar aqui onde eu tô. Hã? Mano, que lixo. Alguém tá aqui onde eu tô. Minha skin é muito linda, velho. Ai, que lixo. Ai, que lixo. Mas cheguei aqui, Du. E aí, cara, vai mover? Vai morrer? Vai? Ó, vou ver se eu sou o bom do parkour, hein? É ruim. Ah, já foi, já. Já é. Eu olhei pra ter o mapa de parkour, né? Olha isso, Mestre Spinner. O que é que tem o teu parkour? Devia, a Kratina devia lançar o mapa de parkour. Não era, velho. Concordo também que eu sou louco pra aprender o parkour, ó. Inclusive, eu sou muito bom. Também. Fica mal. Olha aqui quem tem essa palavra. É muito bom, Mestre Spinner. Sério, você é o melhor do mundo. Eu sou bom em tudo, velho. Eu não sou ruim em nada. Caraca, vai começar nessa bosta. Você é até o Du. Ele tá bom em... Ó. A única coisa que ele é bom... Sabe no que que é? Que que é? Em nada. Ele é bom em fazer nada. Cala a boca, Mestre Spinner. O mano, amiga, é bom no inglês, viu? Porque ele canta essa música muito, assim, muito legítimo. Cala. 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 Cala a rua que bate. Ó, quem tiver que a batata vai ser minhada. Quatro segundos, três segundos, dois segundos. Que vai ser o Vestuário que ele é um bosta. Vai! O Pikachu é o Pikachu, velho. O Pikachu, corre. O Pikachu. O Pikachu tá com uma batata, gente. Ai, eu caí na água, Jesus. Puta, eu me caí, pai. Eu tô muito veloz. Oi. Eita, pra eu não cair no fogo, eu vou morrer, meu Deus. Eu adoro isso, velho. Meu Deus, eu não acredito. Apaga, 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 apaga. Ele vai, socorra. Não, velho. Eu tô te vendo. Morreu? Não, velho. Não, eu tenho que voltar. Eu fui pra fora do mapa. Eu não pude nem tá aí. Falta todo mundo, pelo amor de Deus. Vamo lá, galera, que começou a partida. Começou a partida. Nós já estou vendo. Já estou vendo o Mano Miguel. Eu não vou dar mais a mesma golpeira. Meu nome é... Meu nome é Kills Kiffler. Doeira do Griminho. Eita, pra eu cair dentro d'água. O Mano Miguel também. Ah, não. O Mano Miguel tá ali. Mano Miguel, me dá a mão. Gente, vamo olhar. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô atrás de mim, velho. Ai, socorro. Eu tô atrás de mim. Eu tô na água. Lembrando, pessoal, que esse... Eu tô na água. Lembrando que esse... Ah, o Pikachu tá com... Tá com um negócio aí. Lembrando que esse é um vídeo... É um vídeo especial. Eu fiquei fugindo, velho. Eu fiquei fugindo, velho. Eu fiquei fugindo. Gabriel, gente, tá aqui na minha frente. Mestre, eu caí na lava. Eu caí na lava. Não, faz isso não, velho. É sério, eu caí na lava. Eu fiquei fugindo. Mestre, mancada mesmo. Marcada, mano. Ó, tem uma... Tem uma linhazinha aqui. Por quê? Ó, o Ninja. O Ninja tá aqui, gente. É aniversário dele? Bota a hashtag parabéns Ninja aí nos vídeos. Comenta os vídeos. Oh, yeah. Eita, preu. É o Ninja. Meu Deus, corre, Jesus. Corre, Jesus. Corre, Jesus. É eu! Já tá com você. Caraca, não. Eles vão me matar, velho. Não vale. Toma, mano Miguel. É o mano Miguel agora. Agora é o mano Miguel. Eu ferrei com a vida dele. Eu ferrei com a vida dele. Eu sempre quis. Eu sempre quis isso, meu Deus do céu. Caraca, ele te ferrou também. Era eu? Que é isso? Por que que eu morri? É muito pouco tempo quando é pela segunda vez que você fica assim. Ah, não vale, velho. Eu já tô fora do vídeo. Não tem como fazer esse vídeo. Mas que lixo, né? Vamo outra coisa. Vamo outra coisa essa bosta aqui. Deixa eu gravar então, por favor. Não, eu tô gravando. Tá valendo, tá valendo. Vamo no... Vamo no... Vamo no... 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 Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos... Muitos anos... Dei... Vido... Todo mundo de frente pro portal? Eu já tô aqui já. Um, dois, três e vai! Cai! Eita, preula! Eita! Cai do outro lado, meu Deus do céu! É muito burro, mano! Era mais... A zoeira do grilinho! Vamo lá! A zoeira do grilinho! Vamo lá! Mano Miguel! Tô vendo o Mano Miguel! Tô vendo o Dunha! Tô vendo a zoeira do grilo! Não era pra entrar, não! Falei pra esperar, hein! Ah, é! Mas entra... Ah, não dá mais tempo! Tem que spawnar, gente! Dá sim! Dá sim! Dá não! Não, não! Dá, 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 dá! Entra! Dá, dá, dá! Vai, tá! Vai logo! Vai! Entrou, desgraça! Bom, gente! Nós vamos jogar uma partidazinha de Frog aqui comemorando o aniversário do nosso amigo Ninja! Ninja não é porque ela é ninja não, gente! É só um apelídeo, tá? Pelo amor de Deus! Você não leva pro lado prejorativo da conversa! Oi! Espera aí! Depois... Quem é? Gente! O Ninja está atendendo a porta, o telefone, jogando e falando no Skype ao mesmo tempo! Vai começar, galera! Não, Mano Miguel! Sai daqui! Tá aqui! Gabriel! Sai! Não! Vai embora! É sério, mano! Olha a zoeira, mano! Vai doer! Vai doer! Vai! Era bom que sumisse o chão e vocês morressem tudo em um bolo só! Sai! Doer daqui! Ah, o Ninja! O Ninja está lá do outro lado com a roupa toda rasgada! Você é grávida? Fala! Ao mesmo tempo! Quem é grávida? Eu? Grávida? Oxi! Eita, sumiu o desgraça! Olha a zoeira do grilo! Eita, desgraça! Olha a zoeira do grilinho! Grim, grim, grim! Sai daí, Mestre! Sai daí! Eu não vou sair daqui! Vai embora vocês! Gabriel, como é que eu vou fazer parkour pelo mapa? Espera aí! Espera aí! O aniversariante está falando! Fala, aniversariante! Não tem aquele pessoal que fica inventando de estar fazendo parkour o tempo todo? Aí morre mais rápido que todo mundo? É! É os trouxas! Todo mundo que estava aqui do meu lado morreu assim! Eu vou fazer uma série de parkour, mas aí os inscritos que tem que fazer os mapas para mim, entendeu? Eles fazem os mapas, eu baixo o mapa e faço a série com o mapa deles! Poderia ser uma outra também se você tivesse duas séries, uma em que você tivesse os mapas com os inscritos, e outra em que você jogasse os mapas com outros inscritos, aí você pegava outros mapas e jogava com os mesmos inscritos que você fez, usou para fazer os primeiros mapas. Eu não estou entendendo mais nada, tá bom, tá bom! Ei, zoeira do grilo, sai daqui! Zoeira do grilo, mata ele, zoeira! Não! Vai, zoeira! É porque o blockmash faz chupa! Ele morra no quinto dos... Cala a boca! Eu vou cantar sabe o quê? Eita, foi o doido! Ah não, três pessoas! Meu xixi bugou! Vou cantar assim para o ninja, gente! Todo mundo cantando para o ninja! Parabéns pra você! Eu não consigo bater palmas, mano! Que bosta! Nessa data querida, muitas felicidades... Muito sano... Devido! Eu não conheço esse cara, pensa galera! Que bosta, mano! Galerinha, se você está gostando do vídeo... Socorro, gente! Não, todo mundo no meu bloco não fale, velho! Olha a zoeira do grilo! Zoeira, zoeira, zoeira! E cadê o ninja? A gente cantando aqui, cadê o ninja? Não! Que isso? Sai daqui! Sai, não estou vendo o piso! Isso está todo mundo... O que é isso, gente? O que é isso, gente? Doeu estou na frente popular! O mano... Gente, não fale! Eu tenho um ódio disso, mano! Não, mano! Eu tenho um ódio! Ae! Eu tenho um ódio! Ah, mas o próximo vai sumir... Ou do Mano Miguel ou da gente, hein! Eu quero só ver, hein! Eu tenho um ódio! Eu tenho um ódio! Eu tenho um ódio! Vai ser do Mano Miguel! Eu! Vai ser o seu! Vai ser o do Mano Miguel! Eu! 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 Ah não velho, todos os 4 aqui não falem velho Cadê o aniversariante? Cadê o ninja? Foi? Ele jogou shuriken Ele foi o Nujutsu Eita Preola, procura, procura Acho que por aí, não morri A gente tem assim que... Na Copa de 3 Tranquei 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 Vai Gente eu vou ganhar um frog Ah não mano, vai joelho do brilho, vai não Vai joelho do brilho, vai não Ah não mano Eu vou ganhar um frog NÃO 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 Desgraça, eu errei o ultimo pulo Gente Não acredito velho Eu fiquei estressado agora, pelo amor de Deus Eu NÃO ACREDITO Mano Caraca velho Como é que eu posso, eu não acredito O primeiro frog da minha vida que eu ia vencer Eu pulei todos Eu pulei todos Eu pulei todos, foi o ultimo que faltava Meu Deus, oi Parece que o jogo virou Vai pra merda Gente Gente, é o seguinte Esse vídeo é um vídeo especial Para o nosso inscrito O Ninja Ele está completando o ano hoje E por isso a gente está fazendo esse vídeo especial Não está saindo abandonados Porque teve um problema técnico no headset do rejeitado E por esse motivo não está saindo É... Nas demais coisas ele não estava fumando gente Pelo amor de Deus Vocês não pensam essas coisas dele Parabéns Pessoal eu quero ouvir agora todo mundo gritando parabéns em 1, 2, 3 Parabéns Ninja Parabéns Parabéns É isso ai pessoal, muito obrigado Se você gostou do vídeo deixa o seu like É... Compartilha nosso vídeo e se inscreve no canal Não é isso mano Miguel Ninja, agora é a sua vez Ninja De você fazer o que você quiser Fala ai Então galera É... Espero que tenha gostado do vídeo O mestre tem muito trabalho para fazer esses vídeos Porque ele tem que trabalhar Ele tem umas coisas para fazer Então ele tem a noite e a hora vaga dele Para conseguir fazer os vídeos e falar com a gente Então é... Se inscreve no canal dele se puder passa no meu também É um presente de aniversário Então galera falou Espero que tenham gostado do vídeo Deixa com os outros Oi fala Dunho Inscreve no meu canal só para eu ganhar um presente Porque minha família é pobre Não pode ajudar nada Tá bom Vai chorar não Não pera ai Dunho Pera ai Dunho O presente deles São os likes Tá ligado? Os likes Pessoal é o seguinte O canal do Ninja está na descrição O canal do Dunha Vip está na descrição O canal do Mano Miguel está na descrição do vídeo E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado por tudo pessoal Até a próxima ai Valeu se despede galera Todo mundo junto agora Fuuu Tchau Tchau